Sanepar contrata projetos para alcançar 90% de atendimento com esgoto em Foz do Iguaçu. Projeto contratado prevê 155 quilômetros de tubulação e 5 estações de bombeamento. O investimento será de R$ 1.190.000 e abrange, entre outros serviços, topografia, legalização de áreas, estudos hidrológico e florestal e licenciamento ambiental. A partir desses projetos, será possível contratar as obras de implantação da coleta de esgoto em vários bairros do município que ainda não são atendidos pelo serviço de saneamento. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná.